Próximo páreo, Beto em 5. Próximo páreo, Beto em 5. Próximo páreo, Beto em 5. Trapézia perdeu o chicote, arrancou o boné e bate com o boné. E cá por fora Oroveso mantém a ponta com Ancolton, avançando mais desgargado. Oroveso mantém na cabeça e pescoço de vantagem. Ancolton e trapezia voltando lá por dentro. Cá por fora, Ancolton dominou. Cruzam a faixa final. Primeiro Ancolton, segundo Oroveso. depois trapézio, grapete, repete ou noterne, Ireland novel desejado, até o último dia net vamos aguardar o placar